Música Música O que que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, quero ouvir, vou te ler O que que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, opa Música Música Tá na corrente, corpo, mente, coração, pulmão Tá junto com o povo, viaja na energia só O que veio de longe, atravessou raio e trovão Pra cair no sangue e receber a vibração O que que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, quero ouvir O que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, opa Ropa, opa, 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 opa E com a negra lá do ralém Jesus Cristo também vem Pra sair do transe só pro sino de Belém E que faz romaria e procissão samba também Quem tá com a gente tá com o povo do Aloném Oh, 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 de lei Oh, oh, de lá E o que quer fazer aqui meu irmão e samba Oh, 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 de lei O que quer fazer aqui meu irmão e samba ou vá Samba se sobe, tem compa, tem morofim E tem um molho d'água e um sorriso de bafim Se falta beijada, pequenininho e curuminha Vira um preto velho pra sambar com a gente assim Oh, oh, de lei Oh, oh, de lá O que quer fazer aqui meu irmão e samba ou vá 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 E preta velha bate, pé bate, cunha levanta a porta E dá maravão, pode ler que solta logo o seu gogó Hoje lá de madrugada nem sem viola tá só Eu posto com uma xé da velha, liga preta sua voz Oh, 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 de ler, oh, de lá O que é que vem fazer aqui, meu irmão, meu samba, oh, de ler O que é que vem fazer aqui, meu irmão, meu samba roubar O que é que vem fazer aqui, meu irmão, meu samba, de ler Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.